Igor Produce exploit O chique acostumado a usar grife Cheio de mar, se abriu o meu coxo Viu um pantano dentro de a casa Estrela na loja, não vai ver No meio da nossa aventura O meu jacaré, só pra não passar Vai ouvir, se usando uma voz São dias de crime, isso é feio Primeiro cê vê, e depois copia Se não vive, por isso parece Só uma foda casual de luxo Do chique confortável Puxa o tchutchinho, correu a poxa Inomável, mas é casual de luxo Do chique confortável Puxa o tchutchinho, correu a poxa Inomável Sinta aquilo de pano no meu armário Já que era pra ligar que nós não Proteina lá, corte, casse, mas de idade As caras, você chama o rio Se jogou com o chique confortável Do tapete, vai deitando, mas isso Laco a chile, privado de esporte Sem fídeo, sabe que isso é o brilho É o brilho, é o brilho, é o brilho É o brilho, é o brilho, é o brilho É o brilho, é o brilho, é o brilho É o brilho, é o brilho, é o brilho É o brilho, é o brilho, é o brilho Inomável, é o brilho, é o brilho Tô chique, confortável Puxa o tchutchinho, correu a poxa Inomável Igor Produce Igor Produce Produzindo o melhor do reggae remix Inomável Inomável Obrigado.